Ela vai lá pra São Rafa pra conhecer a favela Lá é a, mas ela fica soltinha quando encosta no Mandela Já quer dar, já quer dar, DJ Carlinhos já falou é assim Pau na xota dela, pau na xota dela Pau na xota dela e o menino lá da São Rafa é assim Pau na xota dela, pau na xota dela Pau na xota dela e o menino lá da São Rafa é assim Pau na xota dela, pau na xota dela Pau na xota dela Novinha, sapeca, se der bobeira o nosso bonde te pega Pau na perereca Pau na perereca, vai roca perereca Pau na xota da 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 x Ela mandou pra elas, taca-lhe pau nessas cachorras Taca-lhe pau nessas cadelas, taca-lhe pau nessas pirãs Então taca-lhe pau em todas elas Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero poder mais tarde aqui em São Rafael Vai rolar uma putaria com esses novinhos Eu vou fuder, 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 fuder todo dia Fuder todo dia Hoje eu quero putaria com um pouquinho de sucessagem Eu quero poder mais tarde aqui em São Rafael Vai rolar uma putaria com esses novinhos Eu vou fuder, 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 fuder todo dia Ô, Carlinhos! Quando for de vela, vem cá, tá no Mandela Vem! Oi, que esse feio! Não importa, cê da rua ou de raça Cachorra, 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 cachorra